Filipão já falou, Paulo Turra já falou, a gente já tá avisado. O Campeonato Paranaense vai ser uma grande escola ali pro Paulo Turra, pra ele fazer testes, um grande laboratório, eu acho que é melhor, né? Pra ele fazer testes, pra ele fazer improvisações, pra ele testar jogadores da base, pra ele dar minutagem aos jogadores reservas. O Campeonato Paranaense vai ter uma grande rotatividade entre o elenco do Atlético, entre os mais de 30 jogadores do elenco do Atlético, né? O Campeonato Paranaense pode escrever 35 hoje no elenco principal, se o Luan Patrick e o Nico não saírem, o Atlético tem 31, então ainda pode incluir mais 4 jogadores da base, eu acho que deve poder incluir 5, o Luan Patrick e o Nico devem ter seus destinos traçados muito em breve, então vai ser um elenco que os 11 titulares, ou pelo menos os 15, 16 titulares, vão estar presentes nos principais jogos, e o resto vai rodar bastante. E o que vocês acham desse rodízio no futebol, né? Eu acho que pode ser muito legal, cara. Eu acho que pode ser muito legal, mas precisa ser bem feito. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Imagina, o Atlético entra em campo contra o Rio Branco, dia 14, Rio Branco, dia 14. Vamos... fora de casa, tá? Vamos especular aqui uma escalação que pode ser feita contra o Rio Branco. Léo Link no gol, aí Madson na lateral direita, Pedro Henrique na zaga, Zé Ivaldo, outro zagueiro, e Abner na lateral esquerda. Eric, Christian e Vitor Bueno. Canóbio, Coelho e Pablo. É um time misto, beleza? É um time misto. Então, assim, você vai dar minutagem pro Christian, que é importante. Um jogador que quase deixou o clube, mas se tiver sequência a gente sabe que esse cara pode entregar. Você vai dar minutagem pro Madson, que tá recém chegando. Então, assim, você já vai conseguir fazer alguns testes ali. Importante. A gente tá falando de o Rio Branco fora de casa. Aí o segundo jogo, se eu não me engano, é contra o Aruco. Fora de casa também. Aí você bota Bento, Kelvin, Thiago Heleno, Matheus Felipe e Pedrinho. Aí no meio campo você bota Hugo Moura, você bota Alex Santana e Teranjo. Na frente você vai de, sei lá, Luciana Reagada, você vai de Cirino e você vai de... Putz, mais quem que eu posso botar? Vitinho. Eu tô especulando, tá? Isso aqui não é um desenho. Então você tá rodando. Você tá dando uma chance pro Christian, mas você também vai dar uma minutagem legal pro Arranjada. Ah, o Atlético tá precisando de resultado? Você pode botar mais titulares na equipe e dar uma encorpada. Isso aqui eu acho ótimo. Mas, por exemplo, se contra Coxa, se contra Londrina, se contra Operário, a gente não tiver uma base ali bem definida, isso aí me preocupa. O Atlético, ele tem ali um time muito bem desenhado em dois cenários, o que eu acho muito legal. Cenários com o time principal em jogos que a gente tem que atacar mais, em jogos que a gente tem que ter mais a bola. Eu acho que fica muito claro qual é. É Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, porque, enfim, acho que o Zé não vai barrar o Pedro Henrique nesse primeiro momento, mas é por achismo, pode acontecer. E Abner. Aí, se você quiser ter um time mais ofensivo, Eric, Fernandinho, Terence, Canóbio, Vitinho e Vitor Roque. Se você quiser ter um time mais defensivo, um time mais cauteloso, Eric, Fernandinho e Alex Santana, Terence, Vitinho e Vitor Roque. Então, eu acho que isso está muito bem definido. Mas a questão é, o meu medo é ficar fazendo tantos testes, é ficar fazendo tantas improvisações, tantas mudanças, que chega o final do Campeonato Paranaense e a gente tem poucas conclusões. Vão ser quatro meses de Campeonato Paranaense exatamente para o Paulo Turra concluir situações. A minha conclusão em relação ao elenco principal é essa. A minha conclusão em relação a esse jogador é essa. Para quando chegar às principais competições, a gente ter algo mais concreto do que o elenco vem entregando e algo mais concreto do que o Paulo Turra vem entregando. Porque o Paulo Turra, querendo ou não, ele está passando por um período de teste. Ele está passando por um período de provação. O próprio torcedor do Atlético, ele sabe disso. O próprio torcedor do Atlético sabe que o Turra é uma dúvida. O Turra é uma incógnita. E a gente já falou sobre isso, né? A gente não sabe como o Turra joga, a gente não sabe como o Turra gosta, que o time dele joga, na real, né? Como o time se comporta nas mais diversas situações. Então, também vai ser uma provação para ele. Se acaba o Campeonato Paranaense, e depois dessa rotatividade muito grande, a gente vê tantos reservas quanto os titulares rendendo, com uma minutagem interessante, muitas disputas de posição, o que eu acho que o elenco do Atlético proporciona, é muito legal isso. As disputas de posição fazem sempre os caras estarem correndo mais. Se um Pedrinho estiver voando, ele vai fazer o Abner correr mais. Se um Vitor Bueno estiver voando, ele vai fazer um Terence correr mais. Se um Christian estiver voando, ele vai fazer um Alex Santana correr mais. E o Christian vai correr porque ele não quer ficar para trás para o Alex Santana. Isso inclui todos os reservas. O pensamento, ele deve ser esse. Se você tem um jogador com tanta pouca falta de tesão ali, ao ponto de ignorar esse cenário, aí isso já me incomoda mais um pouco. Aí isso já faz eu pensar, pô, esse jogador talvez não tenha que estar no elenco. Então, o Campeonato Paranaense, que para muitos é um desafio bobo, eu acho que é um desafio muito grande para fazer essa rotatividade, para deixar todo mundo a ponto de bala, fisicamente bem, sabe? Mentalmente bem. Os caras motivados para estar disputando por vaga, está ali realmente brigando. Está com noção que ele pode ser útil. Porque assim, ah, beleza, a gente continua com o mesmo time e para o início da Libertadores, a gente é campeão paranaense, mas continua com o mesmo time. Mas eu quero que um coelho de saiba que ele pode entrar e ajudar, porque ele teve um Campeonato Paranaense de destaque. Então, assim, o Atlético, ele tem um conforto no Campeonato Paranaense, que ele é o principal time. O Atlético, ele tem um conforto no Campeonato Paranaense, que ele é o principal elenco. Então, ele vai jogar em uma posição de domínio. Ele vai jogar em uma posição de controlar ali a maioria dos jogos. O que vai permitir que a grande maioria dos jogadores ali virem destaque. Permitir que a grande maioria dos jogadores ali virem jogadores de uma relevância muito grande para o Atlético e para a competição. Sabe? Eu não imagino que o elenco do Atlético, reserva, ele não tenha capacidade de se destacar no Campeonato Paranaense. Óbvio que a gente vai encontrar dificuldade. Óbvio que o Atlético vai tropeçar. O Atlético vai ser o time a ser batido no Campeonato Paranaense. O Atlético vai ser o time que vai enfrentar gramados que ele não está acostumado a jogar. Vai enfrentar condições que ele não está acostumado a enfrentar. E até jogos que talvez os jogadores não tenham tanto tesão. Isso é normal. Eu não vou querer que o time leve o Campeonato Paranaense da mesma maneira que leve a Libertadores. Mas se eles enxergarem dentro dessa rotatividade, dentro desse rodízio que vai rolar, que o Campeonato Paranaense é uma oportunidade para os reservas brigarem pela titularidade, para os titulares se consolidarem e ficarem ainda melhor, para o treinador mostrar o trabalho dele, aprimorar o trabalho dele, mostrar evolução em tudo que vem sendo feito, eu acho que o Atlético só tem a ganhar. Eu acho que a gente pode sair muito bem. Mas o pior cenário é a gente sair com dúvidas do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense é para a gente ter certezas. Podem ser certezas momentâneas. O que não pode é a gente chegar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, sem saber o time titular. Sem saber se X ou Y está rendendo ou foi só momentos pontuais. Sabe? O Campeonato Paranaense é para a maioria ter sequência, para a maioria estar sempre jogando. E os principais jogos, óbvio, para o elenco principal se impor ali como o melhor time da competição.